Há 18 anos, os primeiros carros com motores flex chegavam ao Brasil, dando ao consumidor uma opção de escolha sobre qual combustível escolher, gasolina ou álcool. De lá para cá, o consumidor pôde optar quando a gasolina ou álcool eram mais vantajosos. De forma geral, foi estabelecido no começo que se o valor do etanol fosse até 70% do preço da gasolina, abastecer com combustível renovável seria vantajoso. Mas pela evolução técnica dos motores e do próprio etanol, hoje essa proporção está diferente e pode chegar até 75%. Com a alta do preço da gasolina chegando próximo aos R$ 6,00 e do álcool a cerca de R$ 4,15, hoje perguntamos aos motoristas, qual tem sido a sua escolha? O que vocês preferem? Gasolina. Gasolina, o que está sendo mais vantajoso? Álcool ou gasolina já fez uma média? Para mim, que essa Kombi é um motor Fox, ele é flex, mas para mim é mais econômica a gasolina. Ela rende mais, anda mais. O álcool, ele pode render mais num valor, só que ele gasta mais e anda menos. Mesmo com essa diferença de preço, compensa a gasolina? Compensa a gasolina, para mim compensa. Olha, eu sempre abasteço no álcool, né? Eu acho que o álcool, para mim, né? Já está mais... Está vantajoso? Eu acho. Então, além do preço, por que é mais vantajoso? Consegue, dura mais tempo, consegue fazer mais quilometragem? Olha, para mim dura até mais, né? Acho mais vantajoso. Para mim, o álcool é mais vantajoso. A gasolina fica um pouquinho mais, mais um pouco fora da média aí. No álcool. No álcool, é. Já fez a conta do que está sendo mais vantajoso? Para mim é a gasolina, né? Mas a gente põe o álcool por ponhar mesmo, né? Mas eu acho que a gasolina ainda, por tudo, pelo preço que está, eu acho que está muito difícil, né? Então, os dois, se você for ver bem, os dois vai ser compatível mesmo, não vai ter jeito. Sim. Nenhum vai ser mais do que o outro. Porque os dois, praticamente o preço está igual, então você quase não tem escolha. Muitas vezes abastece no álcool e tem que abastecer mais vezes. Com a gasolina mais cara, às vezes fica equivalente, né? Valente, isso mesmo. Aí é... porque esse Brasil nosso aí está difícil, né? Está difícil? Encher o tanque está difícil? Está difícil. A gente põe mesmo que a gente tem que trabalhar, né? Porque a gente precisa trabalhar, então você tem que utilizar o carro. Mas hoje mesmo, se for para pensar bem hoje, está compensando você andar de moto. Mais andar de moto de que de carro, né? Por isso que o pessoal está voltando a andar de bicicleta. Reparou que aumentou? Tinha acabado a circulação de bicicleta e agora aumentou de novo, né? Vai ser o jeito, né? Vai ser o jeito. O cálculo do rendimento do carro é importante, pois o motorista poderá verificar também qual combustível é mais econômico em função do preço na bomba. Existe a convenção de que o etanol é mais econômico se custar até 70% do preço da gasolina. Por isso, o motorista deverá verificar se o seu carro rende muito mais e então economizar usando o etanol, mesmo se o percentual estiver acima de 70%, podendo chegar até 75%. Até a próxima. E aí E aí